Oi, querida. Ora! Estou bem? Nossa, mas onde é que você vai, Macheri? Na festa da sucata. Da sucata. Lógico, Isabel. Pensam que Laurinha Figueiru está morta? Ferrada nas dívidas? Pois eu vou mostrar que eu estou linda e maravilhosa. Mas, meu bem, nós nem recebemos convite. Ai, Laurinha, o que é que Figueiru precisa de convites, Isabel? Até parece que você não me conhece. Estou precisando de um casaco. Posso pegar um dos teus emprestados? Não, 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 eu pego. Querida, eu mesma quero escolher. Laurinha, por favor. Sobrou muito mais coisas para você do que para mim. Laurinha, não mexa no meu armário, eu não gosto disso. O que é isso, Isabel? Se eu não tiver intimidade com você, com quem eu vou ter, ah? Máquina de escrever. Onde? Eu não sabia que você escrevia máquina, Isabel. É que eu... Eu estou registrando as minhas memórias. No caso... No caso... Uma máquina de escrever. Eu não sabia que você tinha uma máquina de escrever. Laurinha! Isso também cheia demais. Você abre o meu armário, mexe nas minhas coisas... E agora... E agora eu descubro que você tem uma máquina de escrever escondida no seu quarto. Escondida? Ora, como escondida? Eu simplesmente, eu acho... Máquina de escrever é uma coisa muito feia. Então eu... Eu guardei a minha máquina no armário. Para que eu não visse, não é, Isabel? O que é que você está insinuando? Eu nunca pensei em você. Laurinha! Eu... Eu não estou entendendo. Não seja imbecil, Isabel. Não seja imbecil! De tanto ler essas cartas... Eu conheço o tipo de letra de longe... Que é igual dessa máquina. É você que me manda essas cartas. É você, Isabel! Laurinha, o que é isso? Responde! É você que me manda essas cartas escabrosas! É você, Isabel! Responda! Eu estou esperando! Responde! Sou! Sou eu mesma! Isabel! Sou eu! Assassina! Você não sabe o que você está dizendo! Você matou o Betinho! Ah, Laurinha! Eu disse para você que ficaria do seu lado! Eu disse que acobertaria até mesmo o seu romance com o Edu! Mas eu preveni você! Eu preveni, Laurinha, para que você cuidasse muito bem do meu irmão! Para com isso, Isabel! Você matou! Você matou! Você matou, Isabel! Primeiro com doces, com ozeimas, licores e finalmente com glicose aplicada diretamente na veia! Me diz! Me diz que castigo você merece! Fé da minha frente! Você não imagina o prazer que eu sinto vendo você assim tão apavorada! Durante meses eu assisti você recebendo cada uma das minhas cartas! Se debatendo pela casa, se torturando! Eu devia ter entregue você logo para a polícia! Mas... Mas depois eu pensei... Para quê? Para quê? Está sendo tão divertido vendo essa assassina enlouquecer aos poucos! Inquieta, apavorada, esperando o carteiro chegar e depois... Ele já foi tremendo! Tremendo inteirinho! Quando eu via que mais uma carta havia chegado! Você é um monstro! Eu? Não! Não, Laurinha! Nós duas sabemos muito bem quem é o monstro aqui dentro dessa casa! O Betinho adorava você! Ele te tratava... Te tratava como uma deusa! Você não podia ter feito com ele o que você fez! Não podia! Foi de uma... De uma desumanidade inominável! Ele era... Tão confiante! Tão indefeso perto de você! Foi por isso que eu pensei... Se ela for presa... Ela não vai ficar muito tempo na cadeia! Claro que não! Porque aquele cachorro do Marcelo Ramos logo arranja um habeas corpus! É isso que acontece com todos os crimes de colarinho branco desse país! E logo, logo ela... Ela vai estar solta! Ela vai estar livre! Claro que ela... Ela vai passar por uma vergonha, mas... Pouco a pouco... Ela vai se refazendo! E não é isso que eu quero pra você, Laurinha! Não é isso! Eu quero ver você se torturando todo dia, toda hora, todo minuto! Eu quero ver você se consumindo! Imaginando... Quando é que a polícia vai bater na minha porta? Quando é que o meu retrato vai aparecer na coluna policial? E os dizeres, hein, Laurinha? Como é que vão ser os dizeres? Milionária falida? Acaba com o marido? Ou então... Laurinha Figueroa! Viúva negra! Chega! Ah, mas que pena! Que pena! Porque agora que você já sabe que sou eu que mando as cartas... Não vai ter graça nenhuma! Eu acho melhor entregar você logo pra polícia e acabar com isso de uma vez! Eu odeio você! Eu odeio você, Laurinha Figueroa! Poder matar do meu irmão! Eu odeio você! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Traitora! Traitora! Pensando bem, Macheri... Eu acho melhor você ficar solta até o leilão dessa casa! Eu não quero perder mais essa humilhação que você vai passar! Sai do meu quarto! Claro que se você tivesse dinheiro, poderia ficar preocupada de você fugir do país! Mas na penúria que você está... Sai daqui! Vim trazer o casaco que você me pediu! Aproveite a última oportunidade que Laurinha Figueroa tende a aparecer na coluna social! Porque depois do leilão dessa casa, Macheri... Você vai direto pra crônica policial! Sai daqui! Divirta-se! Meu anjo! E aí Virta-se! Tem aí clear E aí 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 Amém.